E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Tecmob e hoje neste vídeo você vai conferir todo o passo a passo de como você pode atualizar o aplicativo do TikTok. Para você atualizar o seu TikTok, vocês vão ver e vão acessar a sua loja de aplicativos, no caso do Android, a Google Play Store. E você acessando a Google Play Store, vocês vão estar clicando aqui sobre a barra de pesquisa e clicando aqui vocês vão pesquisar por TikTok. Pesquisando por TikTok, vocês vão ver e vão estar clicando aqui sobre o TikTok. Clicando aqui no TikTok, podem ver que ele já deu para a gente a opção de atualizar. Vocês vão clicar aqui e já vai estar atualizando o aplicativo do TikTok. Então vocês viram aí que é muito simples você atualizar o aplicativo do TikTok. E se eu ajudei você de alguma forma, peço a você que deixe o seu like aqui abaixo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para estar dando aquela força aqui para a gente. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais. E aí